não eu posso ir, eu posso ir claro vai véi fala pessoal, belezinha? segunda-feira, dia de começar a semana então já que a gente vai começar a semana vamos começar a semana bem? bora pra um sorteio aí, Jump Stars para remover o jogo bom, enfim eu tô criando aqui um torneio, tá? dentro do jogo deixa eu ver aqui bom, eu vou colocar um modo de cada um um modo de cada um, vai uma coisa assim, que eu não sabia, né? eu achei que dava pra jogar esse jogo aqui online não dá não tem nenhuma opção pra jogar online ele é só co-op é um joguinho versus não tem cooperativo, na verdade, né? é co-op que eu falo dá pra jogar multiplayer local, beleza? não dá pra jogar é... contra a máquina é só contra os amiguinhos beleza? sobretudo é um heiço para a fininha vocês estão correndo para direita cuidado com as armadilhas mas sejam juntos para sobreviver sobreviver vamos lá vamos lá ai meu deus ai meu deus é o laser ai 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 ganhou nem fiz nada pode pegar no laser nossa morreu rapidamente o que é o tempo nem de fazer vamos jogar calamity, tudo que você precisa fazer é parar de ser derrubado você saiu na plataforma que estava da mesma cor que você, bom trabalho vai! e o contestação caiu na lama oh, chamada de chamada, você estava teetando em um lado, contestação mas de alguma forma você conseguiu! vamos jogar calamity tudo que você precisa fazer é parar de ser derrubado na plataforma parece que tem um grupo de jogadores fortes aqui vamos ver se podemos mudar isso ai 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 E aí? 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 Uau! Você é o jogador de time! Você tem o mais score de time para sua time! Eu não gosto! Próximo jogo, que vai ser Kool-Aid! Toda a fase em chamas, suba nos montes de neve para se resfriar! Você está trabalhando tão bem juntos! Mas você, por favor... Apenas... Ponte-nos! Aqui! Eu parece que tem um grupo de jogadores fortes de time! Vamos ver se podemos mudar isso! E aí? O meu azul! O azul! Ele vai passar! Vamos ver! Vamos ver! O azul! O azul! Eu me preocupo que alcançando aquele score de time foi o seu maior alcançamento de hoje! É meu Deus! Vai pegar o seu b... 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 People call me insane! Which is mad! Because there's no... That is what I call true commitment to the roll! Explodi, cara! Que mau! Que bom! Que bom! Mas eu fico grande! Você realmente trabalha bem como uma equipe! Stop! Stop it! That's it! Keep helping each other! No, of course I'm not bitter! Now where's that big red switch that makes everything explode? No, of course I'm not bitter! With that team attitude, you're sure to really irritate me! They always act as my favorite character in these shows! We both caught fire! Ooh, the fireman accolade! See, staying on fire for that long had some positives! But I asked for medium rare! Wow, qual será? Welcome to Kool-Aid Team! The room is going to get hot, hot, hot! Run to the different cold spots to keep your cool! Or you'll burst into flames! Um... Uh... Uh... How about the bar? Who told you this was a team game? Não! O que eu estou falando? Cadê a barrinha? Isso é isso! Continuem nos ajudando! Não, claro que eu não estou maluco! Agora, onde é aquele suco grande redor que faz tudo explodir? Não, claro que eu estou maluco! 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 Podemos tomar um momento para apreciar meu cabelo hoje? Eu acho que eu acho que... BANG! E o contador está desaparecido! Eu estou maluco! Virou melequinha! O Iceman Accolade! Felicidades! Isso significa que você mantém o mais longo do Kool-Aid! Eu estou maluco! Eu estou na frente! Ainda está na frente ainda! É de novo esse! Não acredito! Bem-vindo ao Kool-Aid, time! Bem-vindo ao Kool-Aid! Vem-vindo ao Kool-Aid! Vem! 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 Não, agora não! Não! Espera acabar! Vem! 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 isso foi simplesmente magnífico o Iceman Acolante, parabéns, isso significa que você mantiveu o mais longo do Kool-Aid ok time, isso é um descanso, o nível está subindo, você quer ir você tem que descer a sua cor Aiden, eu preciso de outro contesta eu confundi eu confundi cara como assim eu estou ganhando, eu perdi de novo, vem de novo, é a mesma coisa hein agora eu não vou confundir você está trabalhando como equipe eu odeio isso isso foi uma estratégia boa eu nem precisaria atrapalhar ali para pegar o color do último lugar, pegue a sua paleta pagada e combina a desculpa com a desculpa e adicione apenas um pouco de desculpa aceita aí aceita aí vamos lá, vamos fazer vamos lá, vamos fazer aperta aí 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 Tem conquista pra jogar de 4. Pera aí, muita calma nessa hora. Vamos escolher aqui. Vamos escolher medieval crossfit. Temperatura. Um de descer, um de torta. Um desse aqui que eu não sei o que é. Um desse aqui. Um desse, um desse. Um desse. Um de cada, hein? Agora, hein? Agora nós vamos 3 pessoas jogar. Vamos jogar Calamity. Tudo que você precisa... Tem que fazer pontuação. Tentem não se matar primeiro. Sem se matar. Você está trabalhando tão bem juntos. Mas, por favor. Pontuação, pontuação. Sem se matar. Sem se matar. Vamos fazer pontuação. Pontuação. Sem se matar. Oh, eu poderia ter pensado que eu riguei aquele local para explodir. Eu já falei que isso era um jogo de time. E aí, eu já fui. Eu falei que não era para se matar. Eu falei que não era para se matar. Não se matar, tem conquista para fazer pontuação. Eu sei. Uau. Você é o jogador de time. Você ganhou o score de time para o seu time. Eu não gosto. Olha aí. Olha onde é que eu estou. Eu vi. Bem-vindo ao Kool-Aid, time. A sala vai ficar feita, feita, feita. Renda para os diferentes pontos de contas para manter seu cedo. Ou você vai se matar. Tem conquista. Acho que tem conquista de 100 mil também. Vamos lá, vamos lá. O seu score de time acabou se multiplicou. Vai, que não. Vai, que não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai atrás da cor, vai atrás da cor, vai atrás da cor. Olha lá, o verde lá. Azul, lá embaixo. Quem não tiver cor para pegar, fica no... Fica no gelo. Eu disse que isso era um jogo de time. Só pode ficar no gelo quem não tiver cor para pegar. Olha lá, azul, 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 azul. Quem não tiver cor para pegar, fica no gelo. Vai, se tem cor para pegar ali, o vermelho ali. Eu estou aqui para ter um grupo de jogadores fortes aqui. Azul, azul. Vamos ver se podemos mudar isso. O vermelho, o vermelho. Não tem azul, agora tem. Então, vamos reciclar eles? Não tem azul. E agora não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. You're making such a mess. It's not going to get up, it's not going to get up. The Iceman Accalade. Congratulation. That means you kept the longest cool in Kool-Aid. assim comigo em você é quem você é quem agora agora é de descer obstáculo é de corrida agora agora não tem como não vamos correr sem empurrar o outro sem empurrar o outro em você está trabalhando como uma equipe isso vai dar uma marca maravilhosa vai 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 azul azul oh meu isso foi um ótimo exemplo de como você não se empurrei não é assim ó agora alguns lugares ali um cara é liberado passar outros lugares não passam da cor e foi mal nessa nem fez pontuação agora é o da porta esse aqui é cada um para cima tem que fazer quem pegar menos uma história como é isso for me my views don't want to see team they want to see explosions É ótimo que você esteja com o TeamScare, mas eu parei de vir um tempo atrás. O jogador, vai, 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 vai! You're working as a Team! O game will hit you for me? Hit that! Wow! Do that again! Alright. Ai! Lalalalalalalala! Ha! 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 Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Oh sai sai diet plan how could you eat the least pie eles vão estar logo perto de você! Não! Vocês têm quatro! Cinco sete! Nossa! Vamos lá! O que está próximo é Quintin! Cuidado! Cuidado! E agora? O que tem que fazer? Não pode cair! Com essa atitude de time, você está seguro de me irritar? Com essa atitude de time, você está seguro de me irritar? Não parece azul! Eu quero azul! Uau! Eu quero azul! 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 Eu fui embora por apenas 2 segundos! E olha o que acontece! Morre! Morre de novo! Morre! 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 Pronto! Agora vai mesmo! Não vai me alcançar o meu lugar! Eita! Está me alcançando já! Vamos lá! Prova número 6! Não me alcançando, contestantes! E agora? Faz o que? Cadê? Eu não consegui subir! Por que ele não está subindo? Você está fazendo uma massa! Por que ele não está subindo? Agora eu estou! Por que ele não está subindo? Por que ele não está subindo? Por hi людям peda e amonemer? Para mim o estado salvando, ele vai morrer mesmo! Por que ele não era meu lugar? Vou terminar eu sorrir! Sai daí cartinha, cartinha! O registro troca na frente! Eu deseci que eu realmente아니asse uma LINHA para minhas pensáciu mogı, então eu diria fledo. Isso é verdade but... Vai 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 ai senna me encerneria seu divórcio! Vai, vai vai!!! Então isso é o que parece que o stage fright parece. Ai ai ai. Você é o Jumpstar! Great! Você saiu o mais no jogo! Quem se importa? É hora de parar! Vamos lá, agora é... Não pode ser esmagado. Congratulations, team! The Goom Eater is full! Keep this up and you're a chewing golden gauntlet! Working as a team! I hate that! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Oh Wow, you're the team player you got the most team score for your team Tailspin contestants That's it team you killed the goomy there Great five kick winning If you make it to the god you'll never escape The rhythm setter you successfully jumped over the spinning arm the most Bora lá vem o pega-pega, agora é pega-pega Tinha que ter live nisso aqui, cara Tinha que ser top, o top ia ser jogar online Mas, infelizmente... Dá pra se divertir em casa, vamo lá Tá com quem? Tá com o vermelho Ah Tá com o verde, não, tá com o verde Just a bit more team score And you'll have A bit more team score Yay Trocou os controi, trocou os controi Arrumou, arrumou, arrumou No Great, you matched your color to get team score No 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 I'm in there O que é que eles fizeram essa plataforma? A galera tá com o vermelho. Sim. Você pode acreditar que eles me colocaram nessa plataforma? Olha só esses vermelhos! o que você fez? Tscor equals views and views equals profit Rá, Sisi, Rá Que is a Dó, lá, lá Há, lá, lá, lá Right there No, no, no No, no, no In my mind, all of you are first place winners Which is the same Is saying all of you are last place Losers E acabou o torneio Ai ai Rapaz Vamos jogar mais uma partida Aqui E ai E ai? Com silencio no jogo Boaah Vamos fazer só mais uma rodada E ai vamos pro sorteio, beleza? Beleza Vamos Cara Meninos 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 E ai Vamos Vamos Pera ai Não, não, esse não O customizado não Pera ai O que? Aqui O que? O que? Então Tem um Tem um Tem um Tem facebook Tem um 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 Tornamento Vamos lá. 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 Vem. Conecta mais um. Conecta no cabo. Aqui, ó. Conecta ali, ó. Conecta no USB ali. Tá, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Conecta. 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 Conecta no carregador. Conecta no USB. Conecta. Conecta. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidão. Ó, concluo o torneio com 3 jogadores. 50 mil pontos. Concluo com 4. 100 mil pontos. Pule 5 mil vezes. Eita, pega. Eita, ainda bem que eu multei, né? Vamos, gente. Bora, bora. Escola o bonequinho aí, bora. Olha o ciclópolis. Aperta aí o X. E aí, vamos? Pausa na live, pausa na live. Já voltamos, só um minuto. E aí, vamos lá. 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 Deixa eu até ver se eu tô fora Ó, os controles de vocês já até desligaram Deixa eu ver a câmera aqui Como é que tá Uh, rapaz Vamos ver a cara feia do tio Cara feia do tio Ai, meu Deus do céu Bora, bora, bora A pretinha é dentro de casa Vamos, gente Põe essa cachorra lá pro quarto Eu não acredito que estão fazendo isso Põe ela pela janela mesmo Foda-se, vambora Meu Deus do céu Vai fechar aquela porta daquela cozinha Olha, eu vou falar vocês O cara Gurizada do céu Ih, cara Vamos, gente, vamos jogar Cadê meu celular que você atendeu? Você largou lá fora aqui Ótimo Ó, perfect Dá um berro aqui Cara, olha Parece até pegadinha Não é possível isso Vamos, vamos, vamos No meio da live Uma coisa dessa Aparecendo a barata do Ranieri Vamos logo Meu Deus, cara Dez minutos de pausa na live Que que é isso? Olha Família E Família A Dá pra tocar até a musiquinha Vou ter que eu levantar Pra pegar esse cachorro É sério? Hein? Tá combinando até com a musiquinha do jogo aqui Parecer aquelas musiquinhas de palhaçada Assim Fechar essa porta Misericórdia Que dificuldade Vai Reconecta o controle de vocês aí Eu quero Vou precisar do meu celular Pra fazer o sorteio Quem que ligou? Foi sua mãe? Pera aí Deixa eu entrar no link do sorteio aqui Enquanto Não, não, não Aonde que o Pedro tá indo? Eu vou surtar aqui daqui a pouco Já conectaram o controle de vocês? Então vamos finalizar a partida aqui E bora Pro sorteio Retomar 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 Não vou esperar lá não Chega Eu já caí Eu caí Agora eu vou atrapalhar vocês Eu vou atrapalhar vocês Eu vou atrapalhar vocês Eu vou atrapalhar vocês Eu caí de novo Meu Deus do céu Eu não fiz nada de pontuação Que feio Nossa Foi muito feio essa Tem 14 pessoas Esse sorteio aqui Por enquanto Nos sorteios de segunda Foi o mais soltado Vai, 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 vai Pera aí Pera, pera Ai meu Deus Eu pego a pele de Lanit Eu pego a pele de Lanit Eu vou explodir Taca o vermelho Taca o vermelho Sai cabeça Sai, sai, sai Quando vai aprender O que é isso? Sai, sai Time score achieved Dignity lost Sai, sai, sai Sai, sai Vai, sai Vai, sai Ai, tá com o verde Tá com o verde Meu Deus Meu Deus Sai 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 Essa cara tá atrapalhando Eita Pega O que você quer dizer Que eu não estava rodando Jordan? O que eu quero ver, gente? Taca o vermelho 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 O que é isso? Sai 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai Sai com você Sai comigo Sai, sai Sai, sai Sai com você Sai, sai Comece Nós temos time Que droga Passou para mim Bem na hora sustituído Oh, mano Você ganhou party Não acredito Você pegou a massa Secular выплатas De seuлятьgo Bem-vindos ao Kool-Aid, time! Você está trabalhando como um time! Eu odeio isso! Verde! Verde! Azul! 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 Azul de novo! Vermelho! Vermelho! Não! Não pode! Não pode! Só pode ficar no gelo que ainda não tem cor! Você está fazendo isso parecer incrível, time! Notícia! Fire the level designer! Não pode! Azul! Ai, caramba! Vamos morrer queimado! Vamos morrer queimado! Vamos morrer! Não, não! Azul! 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 Verde, sai! Verde! E você se encaixa com a cor para conseguir um score! Não, não, não! Vai, 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 vai! Estou sossegado aqui! Estou fresquinho! Ai, meu Deus! Cadê o fresquinho? Azul, azul! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Azul, lá, lá, lá! E você vai ter mais um score de time! E você vai ter mais um score de time! Está livre, está livre! Essa é a trailer! Está aí! Tomás! Nós precisamos mais! Oh, o Fireman acolade! Vê? 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 Não. Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! 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 Não, não! Não! Vamos jogar Calamity! Primeiro, tudo que precisa fazer é... O que precisa fazer é... E agora? Tem que sobreviver! Espera, espera! Ninguém mata ninguém! Você saiu na plataforma de colorado que você, Para de matar, para de matar. Vamos fazer a pontuação. Tem que fazer... tem que fazer sem nenhum ponto. E aí vamos! O Goom-Eater está fechado! Mas... mas como? Como você perdeu meu minigame? Ele tem todos os perfeitos para destruição! Você deve ter pecado! Eu não pensei nisso! É isso! Continua ajudando os outros! Não, claro que eu não sou pior! Mas ainda não me empurra não! O que é aquele sujeito verde que faz tudo explodir? Não! Não! Vai abrir! Vai abrir! Ai 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 ai! O negócio se empurra! Meu Deus! O que é de volta da cabeça agora? Eu vim de volta por apenas 2 segundos! E veja o que aconteceu! Ah... Eu ganhei sozinho! Mas... Meu Deus, cara! Você ficou de volta da cabeça! Vocês desesperaram! Uau! Você é o jogador de time! Você tem o maior score de time para seu time! Eu não gosto! Caramba! Eu não gosto! E agora? Gauntlet! Aperta o X aí! Cadê o X? Aperta o X aí! Aperta o X aí! Da... Bem-vindo ao... Aperta o X! Agora é a corrida! Não pode pegar no laser, hein! Sem empurrar, sem empurrar! Olha o laser! Tá vindo um laser! Corre, corre, moçada! O que que eu sou? Sou o azul! Eu não sei nada! NÃO QUE É ISSO! HAHAHAHA! Eu não fiz nada cara! Como é que? Eu não fiz nada! Eu só fui reto! Ah... Cara! Deu até conquisto! Completou o torneio e jogou de 3 pessoas! E eu fiquei em primeiro! Então vamos lá! Vamos fazer o sorteio agora! Quem quiser tomar água, toma! Deixa eu entrar aqui... Fala Tormento! Jump Stars cara! Tá na tela aí! Deixa até... Infelizmente cara, esse jogo tem um potencial gigantesco Infelizmente ele não dá pra jogar na live cara! Se esse jogo desse pra jogar na live... Meu Deus do céu! Porque assim, ele é um co-opzinho só que é um mais ou menos versus né? Algumas conquistas tem que fazer em time! É... As pontuações do jogo tem que fazer em time! Mas ele é um co-op meio versus misturado! A gente vai fazer... A gente vai fazer um torneio aqui editado! São nove... São nove pistas! Ô caramba! Deixa eu entrar aqui no... Os vencedores do sorteio! Eu vou sortear uma cópia de Jump Stars! Tem 14 pessoas inscritas, beleza? Caramba! Caramba cara! Haaa! Vencedor do... Sorteio! Que que foi? Sim! Sou lá do grupo do Diablo! Meu Deus do céu! O Orizara tá atacando um na cara do outro aqui! É... Sou lá do grupo do Diablo sim, Tormento! Tem... Na verdade eu tenho uns quatro ou cinco! Tem uns quatro ou cinco grupos lá! É... O vencedor do... Do... Sorteio! Obrigado pelo follow! Tamo junto! Não se esqueça de se inscrever no... Canal do Youtube! Sorteio toda segunda-feira! Com exceção da segunda-feira agora! Do dia 21! Beleza! Onde a gente vai estar transmitindo o Diablo 3! Que eu tô correndo... Vou correr atrás aí de novo, né? Do número um do mundo! Nos desafios e proezas! E aí eu não vou jogar mais nada desde o dia 18! Até... Eu acho que... Eu acho que eu chego no final... Da corrida, né? Pela pontuação lá do Diablo! Na terça-feira! E aí... Aí volta a programação normal do canal! Eu vou começar a transmitir a temporada! Dia 18... Vou tentar fazer co-stream! Mixer, Youtube, Facebook! No Mixer e no Facebook! É certeza que vai ter! Porque... É... A qualidade do re-stream pro Facebook! Vai 100%! Mas a qualidade pro Youtube! Não sei porquê! Se der uma oscilada na internet! Qualquer coisa! Ele buga tudo os quadros! Fica a tela verde! É ruim pra caramba! Mas eu vou tentar transmitir! Então aí... Só que essa transmissão... Eu vou sem limite pra acabar! Eu não vou parar, né? Eu vou começar 21h da sexta-feira! 21h, né? Porque 20h pra mim vai ser 8h aqui e 9h da hora de São Paulo! Eu só paro meia-noite do sábado! Paro pra tomar banho e comer, claro, né? Óbvio! Mas assim, rapidão! Meia-noite do sábado eu recomeço! Eu vou dormir! Aí levanto 6h da manhã domingo! Jogo o domingo o dia inteiro! Vou tentar varar de domingo pra segunda! Aí domingo, segunda-feira eu dou uma descansadinha e pau de novo! Tá? Então vamos lá! Segue o canal aí pra vocês não perderem essa tentativa aí de novo da proeza, né? É... Deixa eu divulgar aqui no vídeo! Eu vou tirar print, fazer o recortezinho lá, deixar bonitinho, postar no Twitter o vencedor, tá bom? Pra todo mundo ver, legal! E aí manda o código de 25 dígitos no e-mail da pessoa! O vencedor é da Paraíba! O Ollenberg Silva foi o vencedor do sorteio aí! Parabéns aí, Ollenberg! É... Obrigado pelo follow no Mixer, obrigado pela inscrição no YouTube! Nós chegamos a 400 seguidores! Vamos tentar mil aí até o final do ano! É... Vamos ver se eu consigo colocar em prática a 2019 que eu quis fazer o ano passado! Que é sortear um console no dia das crianças ou no Natal, beleza? Já estou me organizando pra isso, já estou procurando parceiros! Vamos ver como é que eu faço e tal! Se tudo der certo, vai rolar! Ou independente ou em parceria com outros canais, beleza? Agradeço a todo mundo que está acompanhando o canal! Lembre-se, toda segunda-feira é live, menos agora dia 21! Dia 28 a gente retorna! O próximo jogo vai ser... Já é um jogo fixo, não vai ter enquete, tá? Vai ser o Mugsters! É um jogo que... A gente começou com três pra escolher! O primeiro vocês escolheram Overcooked! Eu até nem fiz live de Overcooked! De repente a gente resolve fazer uma live aí! Só pra fazer mesmo! Porque a do Overcooked foi justo no dia 24! Não deu tempo de fazer, né? Era Natal e tal! A gente... Eu só sorteei, não fiz live do Overcooked! Aí ficou entre Jumpstars e... O Mugsters escolheram o Jumpstars! Então o próximo dia 28 vai ser o Mugsters! Eu vou abrir nos vídeos durante a semana, tá? Eu abro a inscrição do sorteio, beleza? E aí vocês se inscrevem lá! Se inscrevem no canal! Compartilhem o canal! Indiquem para um amigo e tal! Pra ajudar a gente a crescer! Vamos ver se a gente chega em mil inscritos até o final do ano! E a gente sorteia um console aí! Assim como eu fiz com o Red Dead Redemption! Que o vencedor escolheu, né? Ou o Xbox ou o PS4! A gente em parceria com o Mauro SPBR Games aí! Pegou o jogo, mandou lá! O inscrito até! Eu até... O cara mandou um vídeo pra mim, cara! Agradecendo e tal! Eu podia ter subido o vídeo no YouTube! Acabou que eu não subi, não, né? Foi comprovada aí a veracidade do sorteio, né? A gente quer fazer tudo certinho! Parece que as pessoas não tenham dúvida, beleza? E aí a gente vai lutar aí por esse console no final do ano! E aí o vencedor escolhe Playstation 4 ou Xbox One X, beleza? Vou ficando por aqui! Um abraço! Fui!